Só você pra dar a minha vida direção O tom, a cor me fez voltar a ver A luz estrela no deserto a me guiar Farol no mar da incerteza Um dia um adeus eu vindo embora Quanta loucura por tão pouca aventura E agora entendo que andei perdido E o que é que eu faço pra você me perdoar? E agora entendo que andei perdido